Olá, meu nome é Reginaldo Silva, sou homem negro de pele clara, cabelos pretos, crespos e corte baixo. Tenho olhos pretos e uso aparelho ortodôntico. Uso óculos de grau com armação na cor azul escuro, blazer preto e camisa branca. Estou em enquadramento de busto em janela na parte superior do vídeo no canto direito. Estou sentado na cadeira giratória na cor preta na minha sala. Ao fundo há um chroma key na cor verde claro. Abaixo, no canto direito do vídeo, há uma janela de libras e eu sou o intérprete. Uso camisa polo azul escuro e camiseta branca por baixo e estou em ambiente de fundo preto. Fim da minha descrição. A apresentação é composta de 20 slides. Todos eles possuem fundo de cor preta e letras amarelas. No primeiro slide, o título está centralizado, escrito com letras grandes. Na parte superior está a logo do evento. Na parte inferior à direita está escrito meu nome, Reginaldo Silva, e abaixo dele a minha instituição, IEF-Sul de Minas, Campos Inconfidentes. Mais abaixo, a cidade que resido, Pouso Alegre, Minas Gerais e o ano 2021. Os slides 2 e 3 faço a introdução. O slide 4, a fundamentação teórica. O slide 5, os objetivos. Os slides 6 e 7 e 8, a metodologia. Os slides 9 a 12, os resultados. Os slides 13 a 16, as considerações finais. E os slides 17 a 20, as referências. Fim da descrição. Então, apresentando o nosso trabalho que tem o tema UAE na pandemia, os bastidores e o trabalho em equipe. Na introdução, todos nós, sem exceção, tivemos que nos adaptar rapidamente assim que foi noticiado a pandemia. E ainda estamos nos adaptando com as demandas diárias. O profissional que atua no atendimento educacional especializado, o UAE, tem grandes desafios além de atender os alunos. Eles têm que aprender a utilizar ferramentas digitais e se mobilizar pedagogicamente dentro dos seus territórios, que denominam lar e escola. E este pode ser de boa qualidade e acessível. Nessa demanda complexa aparece a inclusão menor, que é, abre aspas, uma inclusão diferenciada que é tecida diariamente nos diversos e distintos espaços, onde a aprendizagem é germinada. Fecha aspas, Oru 2020, página 132. É nesse espaço que o ensino estabelece uma ponte de contato dialógica, de mediação, respeito, compreensão e escuta, potencialidades e oportunidades. E, abre aspas, não por obrigatoriedade e cumprimento da lei. Fecha aspas, Oru 2020, página 132. Na nossa fundamentação teórica, neste trabalho qualitativo, além da legislação vigente no Brasil, na perspectiva de educação inclusiva, trago nas minhas observações a base teórica no que diz respeito à inclusão e o trabalho profissional, a partir dos autores Ana Cássia Mendes Ferreira, 2011, Paulo Freire, 2011, Silvia Stero Ru, 2020, Francisca Janaína Dantas Galvão Osório e outros autores, 2020, Maria Verônica Pascucci, 2017 e Edivane Pedrolo e outros autores, 2021. Os objetivos é expor a dinâmica que ocorreu no atendimento de equipe às profissionais do AE e relatar como as estratégias, nesse período, pôde amenizar as ansiedades e encurtar as distâncias entre a instituição, a família e os educandos, quanto ao uso dos recursos tecnológicos disponíveis para o desenvolvimento socioeducacional. A nossa metodologia, como aos meus cuidados de supervisionar os atendimentos, está em andamento, venho percebendo o empenho e a dedicação de cada profissional, no seu atendimento com esses alunos, nas suas respectivas especificidades. As ferramentas utilizadas foram e têm sido o Google Meet, o WhatsApp, o Google Sala de Aula ou GSA, e isso para mediar e aplicar os conteúdos, fazer reuniões e os atendimentos, mediando, assim, as informações e lembretes à formação de cada aluno. O contato diário com a equipe do NAPN, que é o núcleo de atendimento às pessoas com necessidades educativas específicas, proporcionou um conforto e a segurança nos atendimentos do trabalho remoto. Dessa forma, fomentou-se o melhor rendimento das atividades e o crescimento profissional de cada um. Sabe-se que em quaisquer ambientes que nós trabalhamos, ainda que este nos dê a satisfação de estar e o prazer de poder mediar as informações e aprender com elas? Nesse período, principalmente, refletir como nossa saúde, sobre nossa saúde, tem um desgaste físico e emocional, e isso é importante refletir. As condições de trabalho nesse contexto têm sido intensas e, com certeza, o estresse se acentua na qualidade de vida desses profissionais. As adaptações às mudanças é fato, mas estamos antenados às ansiedades de cada profissional. E isso é o nosso diferencial que é recorrente em nossa instituição, pois como equipe, a atuação desses profissionais refletirá no atendimento e assistência que a nós e eles conferimos a cada um que atua conosco. Os resultados? A partir do momento que o distanciamento social tornou-se realidade, as adaptações ocorreram em pouco tempo e as atividades curriculares não puderam ficar com atrasos. Mantendo a premissa e o ensino de qualidade e o atendimento às especificidades de cada aluno atendido pelo NAPNI, o trabalho em equipe possibilitou o atendimento contínuo e proporcionou um acolhimento de todos os envolvidos. Quando lançou-se mão dos recursos visuais, somado à constante mediação dialógica, foi possível obter resultados satisfatórios. Mesmo com as intempéries tecnológicas, tudo ocorreu conforme o cronograma organizado e especificado no GSA. Além do contato, foi nas reuniões semanais que conseguimos observar o empenho de cada profissional e o seu trabalho pedagógico. Mesmo que à distância, o empenho visa o atendimento inclusivo e de qualidade. A educação inclusiva se encontra nos bastidores de uma equipe que promove e move a educação. Ao ofertar condições, oportunizamos ao aluno a alcançar a sua autonomia. A motivação proporciona mais e melhores possibilidades educacionais e é isso que move cada profissional responsável na e pela educação inclusiva. A disposição para promover uma educação de qualidade só ocorre quando o trabalho em equipe que supera obstáculos for de respeito às singularidades de cada aluno. Como diz Paulo Freire, quanto mais pensamos, abre aspas, sobre a prática educativa reconhecendo a responsabilidade que ela exige de nós, tanto mais me convenço do dever nosso de lutar no sentido de que ela seja realmente respeitada. Fecha aspas, Freire 2011, página 93. Considerações finais, os atendimentos ainda continuam. Porém, a prática educativa só acontece quando nos damos conta de que nós, já com formação acadêmica, também aprendemos ao atender e respeitar o outro. O espaço pedagógico já não se constitui apenas na sala de aula. Esse espaço foi ampliado para muitas outras janelas e territórios. A porta que podemos abrir agora é a mediação do conhecimento que vai além da exposição virtual. Quando retornarmos, isso poderá ser híbrido. Reconheceremos ainda mais que os diferentes espaços de aprendizagem ampliaram. Mas não é por conta dessa expansão que o nosso verdadeiro objetivo vai ficar defasado. Portanto, que façamos enquanto equipe uma educação inclusiva de qualidade a partir dos nossos esforços na inclusão menor. A nossa atuação visa sempre o desenvolvimento do outro, possibilita a ele ser protagonista de suas ações e que a nossa atuação e equipe fortaleça a criatividade e a produtividade pedagógica, que fomente o ensino, a pesquisa e a formação de cada sujeito, dentro ou fora de uma instituição responsável e inclusiva, e na sociedade como cidadão de direitos e potencialidades.